Aula P7 Aula de equilíbrio de corpos rígidos Objetivos da aula Estudar situações de equilíbrio em corpo rígido Enunciar as condições de equilíbrio em corpos Modelar matematicamente o equilíbrio dos corpos Determinar parâmetros de sistemas em equilíbrio Bibliografia básica adotada é Young and Freeman, capítulo 11, 12ª edição Merrin Craig, estática, volume 1, 5ª edição Então a gente começou o nosso estudo de equilíbrio do corpo Primeiramente estudando os casos que envolviam as forças convergentes Em seguida passamos a estudar casos com as forças paralelas Embora a primeira parte dessa aula hoje se dedique às forças paralelas E por fim vamos estudar as forças não convergentes e não paralelas Então para iniciar nosso estudo de equilíbrio A primeira etapa é realizar um DCL do corpo Então eu tenho NA, NB, o peso da areia E no centro de gravidade da caminhoneta eu tenho o peso G Imagine agora o homem, o capinteiro aqui segurando a barra Um ponto A está apoiado em seu ombro E a mão dele em B faz aí um contrapeso para que a barra mantenha-se na horizontal Fazendo o DCL da barra No centro de gravidade da barra eu tenho a força peso Devido ao contato com o ombro A eu tenho NA E a mão do homem está exercendo uma normal em sentido contrário Ok? Tentando equilibrar aqui em torno do ponto A a barra e mantendo-a na horizontal Então as condições de equilíbrio já estudadas são Equilíbrio de translação, somatório das forças igual a zero E de rotação, somatório dos torpes igual a zero Condições de equilíbrio Identificar o sistema separando da vizinhança Identificar as forças que agem sobre o sistema Fazer o diagrama de corpo livre Identificando todos os elementos significativos ao problema Os corpos, nós, ok? Sentar no sistema cartesiano Escolher o sentido positivo dos torpes, em geral, ou momentos de força Em geral a gente escolhe o sentido anti-horário como semi-positivo Aplicar a condição de equilíbrio para cada elemento do sistema Somatório das forças igual a zero e somatório dos torpes igual a zero E equacionar o equilíbrio para cada eixo No caso da somatória das forças, eixo X, eixo Y E montar a equação dos momentos de força Então vamos analisar inicialmente esse sistema aqui Então temos uma barra na horizontal Em A, um suporte do tipo deslizante Em B, uma articulação de equilíbrio Semelhante à articulação de equilíbrio A caixa está em uma distância de 1,2 metros em relação a D E 2,4 metros em relação a A Fazendo o DCL da caixa Temos o peso da caixa, a normal da caixa Fazendo o DCL da barra horizontal No ponto A temos a normal de A No ponto B, por ser uma articulação do tipo quino livre BX, BNY No centro da barra temos o peso da barra E a caixa, a barra exerce uma força de contato N caixa, representada aqui em vermelho E por ação e reação, a caixa exerce uma força de igual intensidade Mais sentido oposto na barra Ok? Então vamos aplicar inicialmente a primeira condição de equilíbrio Notamos inicialmente que na direção Y Temos Na menos PV Menos N caixa mais BY Só que na direção X A única força representada na direção X é BX Logo BX deve ser nula Ok? Podemos também já calcular o valor da normal devido à caixa Que é exatamente igual ao peso da caixa 300 kg vezes 9,81 E o peso da barra Que é 50 vezes 9,81 Ok? Guarde esses valores Então vamos agora aplicar a segunda condição de equilíbrio Colocando o polo em B Ao colocarmos o polo em B Sabemos que o torque de BX e de BY é zero Não porque as forças obrigatoriamente sejam nulas Mas sim porque quando adotamos o polo aqui O braço de ambas as forças será nulo No caso particular de BX Além do braço ser nulo BX também é zero Mas isso aqui é uma característica específica deste problema Ok? Pois bem Então N caixa está em uma distância de 1,2 metros em relação a B E ela faz um torque positivo Ok? Porque em relação a B Ela faz com que essa barra tenda a girar no sentido anti-horário O peso da barra Que está em uma distância de 1,8 metros Ou seja, metade do comprimento da barra O comprimento total da barra é 3,6 metros O peso está na metade Então está em uma distância de 1,8 metros Também faz um torque positivo Ok? E NA Que está no comprimento total da barra Que é 3,6 Vai fazer um torque negativo em relação ao polo B Pois NA faz com que a barra tenda a girar no sentido horário Ok? Então conseguimos isolar NA E obter o valor de 1.226,25 Arredondando a resposta final para 2AS Temos 1,2 vezes 10³ N Certo? Então voltamos a nossa equação que tínhamos montado Quando aplicamos a primeira condição de equilíbrio Isolamos B e Y E substituímos os valores E encontraremos 2.207 Que com 2AS É 2,2 vezes 10³ N Tá bem? Então agora passaremos finalmente a estudar aí as forças não convergentes e não paralelas O primeiro exemplo aqui a ser discutido É um exemplo similar ao que vocês discutiram no laboratório Só que ao invés de um fio Foi uma molinha que vocês utilizaram aqui para fixar nessa barra aqui vertical Na parede aqui no caso desse exemplo Aqui temos uma articulação de pino livre Uma carga pendurada E um ângulo de 25 graus com a horizontal Então o primeiro passo Fazer o DCL Se a articulação é de pino livre Sabemos que tem uma componente horizontal e uma vertical No centro da barra Temos o peso da barra E aqui temos o peso do bloco E aqui temos a tensão na corda Lá no laboratório Para o modelinho que vocês estudaram A tensão era igual à força elástica da mola Ok? Queremos aplicar a primeira condição E a segunda condição de equilíbrio Primeira condição de equilíbrio Somatória das forças igual a zero Então eu vou ter mais A de x Menos T na direção x Porque a hora que se decompõe aqui Você vê que a componente Tx Apontaria da direita para a esquerda Que é igual então a T cosseno de 25 Essa seria a equação na direção x Na direção y Eu teria A de y T seno de 25 Menos o peso da barra Menos o peso do bloco Igual a zero Ok? Então por enquanto temos duas equações E aplicando a segunda condição de equilíbrio Conseguiríamos então determinar aí Por exemplo A tensão nessa corda Veja Somatória dos tortes deve ser nula Colocando o polo em A Então o braço Não é que A de x e A de y Seja zero O braço de A de x e de A de y É zero Quando eu coloco o polo em A Então eu não vou precisar me preocupar Com os torques de A de x e A de y Então eu tenho O torque do peso da barra Em relação ao polo em A Esse torque é um torque negativo Que faz com que essa barra gire No sentido horário De acordo com a nossa convenção de sinais No anti-horário Que ele é positivo O peso do bloco também Fará um torque negativo E a tração Faz um torque positivo Que faz com que a barra gire No sentido anti-horário Tá bem? Então O torque do peso da barra É essa distância Que é o comprimento sobre 2 Vezes o peso Vezes o seno de 90 Em negativo O torque do peso do bloco Que a gente tá chamando aqui de Q De peso da carga É essa distância Que a gente tá chamando de LQ Vezes o peso do bloco Que a gente chamou de Q Em negativo E o torque exercido pela tensão na corda Vai ser o comprimento total da haste Que é L Vezes T Vezes o seno do ângulo formado Entre o braço de força e a força Seno de 25 Então o passo a seguir Seria utilizar os valores fornecidos pelo problema Para determinar a tensão Por exemplo Ou depois Posteriormente Determinamos A de X e A de Y E a força de reação no pino A Tá Então agora A próxima atividade É fazer os exercícios 11.13A E 11.13D Do livro Sias e Zeman Décima Perdão Décima segunda edição Vamos fazer uma introdução inicial Em relação ao 11.13A Tá bem Então veja Fazendo o DC Aqui temos uma barra Uma articulação de pino livre Um fio conectado à parede E outro fio Suspendendo aqui o corpo Tá Então o DCL Dessa barra aqui Que está inclinada Né Por ser uma articulação Teríamos A de X e A de Y O peso da barra Né Tração T1 T2 Tá Fazendo o DCL do bloco Né Considerando que esse fio Que está na vertical É o fio 2 Temos T2 E Pb Curação e reação São forças iguais Mesma direção Mas Sentido oposto Tá bem Então o primeiro passo Como já discutimos É aplicar a primeira condição De equilíbrio Então somatória das forças Igual a zero Na direção X A de X Menos T1 Igual a zero Na direção Y A de Y Menos O peso da haste Menos T2 Igual a zero Então esse P Seria o peso da haste E o T2 Vocês vão ver que é igual ao peso Do bloco Aqui que está pendurado Então leio o enunciado Com cuidado Para saber Quais os valores Do peso da haste E do peso do bloco Tá bem Aqui são apenas Algumas dicas Quando eu for aplicar A segunda condição De equilíbrio Eu tenho que definir O sentido Que eu vou adotar positivo Como sempre A gente sempre adota O sentido anti-horário Enunciar aí A segunda condição De equilíbrio Que somatória das forças É igual a zero A gente vai considerar aí Inicialmente O comprimento da haste Igual a L E o peso do corpo Pendurado E T2 Tá bem Então colocando o polo em A De novo Não é que A de X E A de Y Sejam nulos Quando eu coloco o polo em A O braço das componentes A de X A de Y Se torna zero Tá Então eu vou ter que me preocupar Com o torque Da força peso PH Tá O torque de T2 Que na verdade é o torque Exercido pelo peso do bloco E o torque de T1 Né A somatória desses vestores Tem que ser igual a zero Veja Vamos separar por etapas Né Pra ver se a gente entende bem Essa diferença dos métodos Diferença entre os métodos Da definição e dos componentes Então se eu Pegar aqui o meu DCL Né Foi dito que esse ângulo É 30 graus Horizontal Tá Pegar pelo método da definição Pra calcular O torque do peso da barra Que é aquilo que a gente Tá chamando aqui de PH Né Então eu sei que O braço de força Né Fazendo uma representação Aqui ó De onde tá aplicado o PH O braço de força Tem origem A E vai até o ponto De aplicação Do peso da barra Então esse comprimento aqui É L sobre 2 Então é L sobre 2 Vezes PH Teceno do ângulo Entre eles Ora Se aqui é 30 Aqui é 90 Esse ângulo eu sei que é igual A 60 graus Ok Esse seria o método da definição Mas também temos O método dos componentes Né Então veja Pelo método dos componentes Vamos pensar em linha de ação de forças Que passa pelo PH O braço de força tem origem A Vai até a linha de ação de forças Então O braço seria L sobre 2 Cosseno 30 Que seria essa distância aqui Certo? Vezes PH E agora Vezes o seno do ângulo Entre o braço E a linha de ação de forças Que é seno de 90 Perceba Que a gente tem Menos L sobre 2 Cosseno 30 PH Aqui eu tenho Menos L sobre 2 PH Cosseno 60 Sabemos que Cosseno 30 É igual a Pc60 Ou seja Devemos obter Exatamente A mesma resposta Não é porque mudamos O método Que encontraremos Torques diferentes Ok Tomem esse cuidado Então veja Temos que calcular Torque de PH O torque de T2 Que é o torque Do peso Aqui suspenso Nesse fio Perceba Que a grande mudança Que teremos aqui Ao calcular esse torque Será apenas o fato De que ao invés De L sobre 2 Utilizaremos L Ok? Então pensem com cuidado Façam Os seus cálculos Só um comentário Adicional Então se a gente Fosse calcular O torque de T1 Em relação a A Pelo método Da definição Seria L Que é o comprimento Total da barra Veja T1 T1 está conectado Lá na extremidade Final da barra Então L Seria a distância Do polo Até o ponto De aplicação De T1 Ok? Se aqui é 30 graus Este ângulo Aqui também é 30 graus E T1 Faz com que a barra Tenda a girar No sentido horário Perdão E T1 faz com que a barra Tenda a girar No sentido anti-horário Portanto É um torque positivo Então L Vezes T1 Vezes seno 30 Tudo bem? Agora Pelo método Dos componentes Você tem L T1 O braço De força A distância Do polo Até a linha De ação De forças Que passa Por T1 Então perceba Que esse braço De força No método Dos componentes É diferente Do braço De força Pelo método Da definição Na definição É a distância Do polo Até o ponto De aplicação Da força Pelo método Dos componentes É a distância Do polo Até a linha De ação De forças Tá bem? Então veja O torque De T1 É um torque Positivo E esse braço De força Aqui Pelo método Dos componentes É igual A L Seno 30 Perceba Que temos A mesma equação L T1 Seno 30 L Seno 30 T1 Vezes seno De 90 Que é 1 Ok? Então calcule Pulem aí O torque De T1 De T2 Do peso Da haste E Substituam Na equação Principal Aqui Levando em conta Os devidos sinais Obtidos pela regra Da mão direita Tá bem? E Terminem aí O exercício Vocês mesmos Ok? E façam também O exercício 11.13B Qualquer dúvida Converse com seus professores De teoria Em sala de aula Bom estudo A todos O exercício De teoria De teoria Em sala de aula